salve galera black jugger aqui com mais uma luta top para vocês galera não esquece de deixar o seu like não curta aí por favor se inscreva compartilhe vamos fazer desse o maior canal de jogos retrôs da história de jogos aliados esse tem que ser o maior vamos juntos então contando com vocês aí e ó não esquece normalmente às oito e meia de segunda sábado temos lá e oito e meia da noite viu é o pai fio você é louco oi e oi 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 Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau! Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau.